Mesmo sem verão Morreu pra eu viver Na rua de cruz tamanha dor Sofreu por mim, foi por amor O corteiro calado Por mim se fez pecado Na sexta-feira faleceu Mas ao terceiro dia reviveu Ele está vivo Vivo O filho de Davi, autor da minha fé Estrela da manhã, homem de Nazaré Cabeça da igreja, conselheiro fiel Videira verdadeira, caminho do céu Rei dos reis, noivo amado Senhor dos senhores Meu advogado, o Todo-Poderoso A verdadeira luz Vencendo o Seu nome é Jesus Ele está vivo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Ele vive em mim Era quase meio dia A terra inteira escureceu O véu do santuário por inteiro se rompeu Está consumado em alta voz Jesus bradou Entre você o Espírito O Pai expirou Maria se aproxima do sepulcro a chorar Viu um jardineiro e logo foi lhe questionar Será que você sabe onde está o meu Senhor? Maria reconheça o que era Cristo Quando Ele pelo nome a chamar Aponhe Ele está vivo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Porque Ele vive em mim é Cristo Porque Ele vive em mim é Cristo Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que eu vivo está Poderosamente vivo Poderosamente vivo Poderosamente vivo Poderosamente vivo Poderosamente vivo Obrigado.